Música Adoro o mar, tenho alma de navegante, levo a frente uma bandeira e atrás dela um coração Adoro o mar, guardo bem minhas fronteiras, e onde ponho uma bandeira, sei que outras não virão Adoro o mar, tenho alma de navegante, levo a frente uma bandeira e atrás dela um coração Adoro o mar, guardo bem minhas fronteiras, e onde ponho uma bandeira, sei que outras não virão Adoro o mar, adoro chegar no corpo, e encontrar braços abertos, amizade e muita paz Vou cantar quando partir, meu canto de marinheiro, e meu coração sincero, outra vez volto a gritar Adoro o mar, tenho alma de navegante, levo a frente uma bandeira e atrás dela um coração Adoro o mar, guardo bem minhas fronteiras, e onde ponho uma bandeira, sei que outras não virão Adoro o mar, tenho alma de navegante, levo a frente uma bandeira e atrás dela um coração Adoro o mar, guardo bem minhas fronteiras, e onde ponho uma bandeira, sei que outras não virão Adoro o mar, tenho alma de navegante, levo a frente uma bandeira e atrás dela um coração Adoro o mar, guardo bem minhas fronteiras, e onde ponho uma bandeira, sei que outras não virão Adoro o mar, tenho alma de navegante, levo a frente uma bandeira e atrás dela um coração Adoro o mar, guardo bem minhas fronteiras, e onde ponho uma bandeira, sei que outras não virão Adoro o mar, guardo bem minhas fronteiras, e onde ponho uma bandeira, sei que outras não virão